A gente abre o programa hoje com uma nota triste que já está aí tomando conta dos noticiários do país inteiro. O ex-goleiro do Esporte Clube Bahia, Jean, conhecido também como Jeanzinho, que atualmente integra o elenco do São Paulo, está sendo acusado de agressão pela sua esposa, Milena. Durante a madrugada, início da manhã, ela fez uma postagem na sua rede social, no Instagram, fazendo essa denúncia. Vamos ver como foi. Gente, eu estou aqui em Orlando e olha o que Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude. Jean acabou de me bater. Ai, meu Deus. Gente, socorro. Minha mãe, calma, eu estou bem. Mas olha para isso, gente. Jean, Jean, goleiro do São Paulo, olha o que ele fez comigo. Eu quero justiça. Eu quero justiça. Você vai fazer isso com sua filha. Quero justiça. Olha o que ele está fazendo comigo. Ele está falando aqui na porta. Eu estou trancada no banheiro. E olha o que ele está fazendo comigo. Ai, meu Deus. Momentos depois, a Milena apagou, excluiu esse vídeo do Instagram dela, né? E aí, mas a repercussão já tinha tomado conta de todos os noticiários, redes sociais, né? O vídeo realmente viralizou. Algumas horas depois, ela postou uma nova mensagem. Vamos dar uma olhadinha. Meus amores, como tem muita gente, muita gente preocupada comigo. E eu estou sem celular. Eu estou em outro lugar. Já passou. Eu estou com as meninas. E está tudo bem. Tá bom? Então, depois eu vou me pronunciar. Se eu estou falando, porque tem muita gente falando comigo, eu não tenho como responder. Eu não tenho WhatsApp. Eu estou, tipo, incomunicável. Mas está tudo bem. Junto com esse vídeo, a Milena também postou uma mensagem. Põe na tela aí para mim, por favor. Olha, não. Não foi só essa, não. Tem uma outra também. Mas nessa mensagem aqui, dá para ver que acima há um diálogo entre eles, né? Em que ela fala que eu sempre estive com você, você não pode virar as costas para mim assim, sem me ouvir. E aí, a outra mensagem, já depois do ocorrido, ele escreve. Parabéns, terminou com a minha carreira e suas filhas vão passar fome. Até então, a gente não tinha notícias do que tinha acontecido. A última mensagem tinha sido essa da Milena, através do próprio Instagram dela, dizendo que estava em outro lugar com as filhas. Mas surgiu a notícia e é real que o Jean foi detido lá nos Estados Unidos pela polícia de Orlando. Eu conversei com um parente do Jean, que mora nos Estados Unidos, inclusive, mas em outro estado e está tentando se deslocar para chegar até ele. E esse parente do Jean me informou que, nesse caso, ele foi detido para prestar esclarecimentos, que a denúncia foi feita pelo hotel em que eles estavam hospedados e que ele ficará preso caso ela preste queixa lá em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Então, essa foi a última informação que eu tive e a gente não sabe agora o que vai acontecer daqui para frente. Eu soube também que a viagem deles já estava já no final, acho que eles já estavam lá há cerca de 10, 12 dias e faltavam dois dias para acabar a viagem em família. Eles estavam lá com as duas filhas do casal. Segundo o parente do Jean, que eu conversei também, um advogado americano, já que o Jean não fala inglês, está tentando prestar algum auxílio porque a família não está conseguindo ter contato com ele, já que a polícia, nesse caso, apreendeu o celular dele. Um outro fato, o irmão do Jean, que também é goleiro da divisão de base do Esporte Clube Bahia, fez algumas postagens no seu story no Instagram, apagou em seguida, mas a gente tem essas imagens. Ele colocou o seguinte, a verdade vai vir, sua máscara vai cair, tenho nojo de você, não se preocupe não, não vou me rebaixar o seu nível, ia chegar a esse ponto e aí colocou uma imagem que é a perna do Jean com o machucado e escreveu aí essa frase embaixo. Enfim, não conseguimos contato com a Milena, né? O último vídeo que ela postou no seu Instagram foi esse que a gente viu agora há pouco, dizendo que ela estava bem em um lugar reservado com as filhas. Surgiu, olha aí, mais uma vez, vamos ouvir. Eu estou em outro lugar, já passou, eu estou com as meninas e está tudo bem, tá bom? Então depois eu vou me pronunciar, se eu estou falando que tem muita gente falando comigo, eu não tenho como responder, eu não tenho WhatsApp, eu estou tipo incomunicável, mas está tudo bem. Surgiu uma informação também que foi dada em rede nacional por uma emissora concorrente de que o São Paulo não se pronunciaria porque o atleta seria emprestado ao Bahia. Eu conversei com a assessoria de imprensa do Esporte Clube Bahia que negou qualquer contato com o Jean para que ele fosse trazido de volta para o clube nessa temporada de 2020. O São Paulo já se pronunciou através de nota, né? Está estudando o caso e estuda também a possibilidade de rescindir o contrato do Jean. A pressão da torcida São Paulina é grande. Através das redes sociais, muitos torcedores já estão se manifestando desde cedo pedindo para que o São Paulo faça essa rescisão e para que o Jean não faça mais parte do elenco São Paulino para as próximas temporadas. Essas são as últimas informações que a gente tem. Vamos ficar aqui ligados para qualquer novidade em relação a esse assunto. Conhecemos muito bem o Jean, que foi revelado na divisão de base do Esporte Clube Bahia. É filho do Jean, que foi um goleiro que passou por grandes clubes no futebol brasileiro. A ascensão do Jean aqui no Bahia o levou até o São Paulo, onde ele acabou não conseguindo dar continuidade. Ele teve poucas oportunidades, acabou sendo reserva inclusive do Sidão, que é um goleiro que a própria torcida do São Paulo rejeitou por muito tempo. Então a gente fica aqui ligado. Daqui a pouquinho nos nossos noticiários você vai ter outras informações sobre esse caso e qualquer novidade ainda hoje no Jogo Aberto a gente comunica.